E moradores do bairro Jardim das Perdizes, queijão do bairro universitário, em Campo Grande. Nesse sábado vai ter uma ação que vai oferecer serviço de graça, tá? Como atendimento de dentista, orientação jurídica e mais de mil vagas de emprego. É a terceira edição do projeto Abraço do Pai. É uma ação que será na comunidade Jesus Bom Pastor, na rua Agostinho Baixa, número 1870, no Jardim das Perdizes. E olha, o coordenador da ação conversou com o Balão Geral. Queridos, venho aqui fazer um convite para você e para a sua família. Nesse sábado vai acontecer o projeto Abraço do Pai. Será na comunidade Jesus Bom Pastor, rua Agostinho Baixa, número 1870, bairro Jardim das Perdizes. Aqui em Campo Grande serão oferecidos diversos serviços gratuitos, como atendimento de dentista, orientação sobre inunidade matrimonial, orientação jurídica com os advogados, contadora, saúde com médicos. Para os nossos pets teremos veterinários, para as nossas crianças teremos o grupinho de oração, transista e pintura infantil, cortes de cabelo, doações de roupas e calçados, queridos, e mais de 1.200 vagas para emprego. Então você é nosso convidado especial. Será nesse sábado, lá na comunidade Jesus Bom Pastor, das 14h até as 17h. Nós esperamos vocês por lá. Deus abençoe, um beijo no coração. Abraço, abraço, abraço e boa sorte, viu? Para mais informações, acesse o db, diarodigital.com.br, diarodigital.com.br.